Você não precisa aplicar tudo isso só quando você está começando a criar o personagem, tá? Você pode começar a aplicar isso agora com o personagem que já está acontecendo na sua série. Olá, aqui é o Marcos Beck, quadrinista, criador da Flipthru, programador, e eu vim conversar com vocês hoje sobre algo que apareceu quando eu estava zapeando lá na aba comunidade da Flipthru. Às vezes eu entro na aba comunidade e vou na parte das pessoas que eu não sigo, né? E aí eu fico vendo lá o que o pessoal está comentando, né? O que o pessoal está publicando nos posts de comunidade da Flipthru. E aí eu vi uma pessoa, me foge o nome agora, eu não consigo lembrar, falando sobre personagens, sobre personalidade de personagens. E eu queria falar um pouco sobre isso hoje, sobre como criar o personagem mais realista, entre aspas. Antes de continuar fazendo aquele jabazinho da Flipthru, se você ainda não conhece a Flipthru, a Flipthru é uma plataforma de autopublicação de quadrinhos onde você pode publicar o seu quadrinho ou ler milhares de quadrinhos, de títulos de quadrinhos independentes publicados pelos autores e autoras brasileiras. Então você pode acessar flipthru.com.br ou ir no link que está aqui embaixo na descrição. E para poder manter esse projeto no ar, que é um projeto mantido somente por mim, né? Financeiramente e operacionalmente, ou seja, a operação e a grana vêm somente de mim. Se você quiser me ajudar a manter esse projeto no ar, você pode comprar um pacote de moedas, entrando no link que está aqui embaixo também. E esse pacote de moedas vai permitir que você navegue a plataforma sem ver nenhum anúncio, que é uma experiência de navegação muito mais legal. E além disso, você pode usar essas moedas para apoiar alguns autores e autoras da plataforma também. Então, comprando esse pacote de moedas, você está não só incentivando, ajudando e incentivando a plataforma Flipthru e o meu trabalho, como também pode incentivar financeiramente o trabalho de outros quadrinistas independentes. Então vai lá, acessa o link que está aqui embaixo, compra o pacote de moedas e fica sem ver anúncios e ainda incentiva o quadrinho nacional independente. Então, continuando, a postagem falava, se eu não me engano, assim, eu ainda tenho muita dificuldade de criar personagens com personalidades diferentes. Uma coisa assim. Primeiramente, é importante lembrar que é muito comum, quando a gente está começando, ou até depois de um certo tempo, que a gente baseie os nossos personagens em outros personagens. Então, você gosta de Naruto, você gosta de One Piece, você gosta de Stranger Things, você gosta de qualquer outra série, qualquer outro filme, qualquer outro quadrinho que você lê, você acaba baseando os seus personagens nesses outros. Eu tive muitos personagens baseados nos personagens de Yu Hakusho, por exemplo. Yu Hakusho era um anime, um mangá que eu amava muito quando era adolescente. E eu baseava, né, um monte de personagens no Hiei, um monte de personagens no Kurama, principalmente, que eram os meus dois personagens preferidos. E aí, os personagens ficavam muito parecidos com esses, né. E isso é muito comum, e eu vejo muito isso, quando eu leio quadrinhos independentes também. Principalmente quadrinhos que têm mais a pegada do mangá. O pessoal replica muito, tanto o plot, né, a história em si, como os personagens. Beleza, isso é normal, isso acontece, não é nenhum problema. Muitas vezes, se basear em outros personagens também é uma forma de você se inspirar para criar os seus personagens, não é um problema, tá. Mas é algo que mais você acaba fazendo como mais iniciante. E acaba caindo na mesmice ali. Eu sempre digo isso, tá, abrindo esse parênteses aqui, eu não sou contra o clichê. Pelo contrário, eu adoro o clichê. Eu acho que um clichê bem usado é muito positivo para a sua história. Mas acaba caindo na mesmice de fazer histórias e personagens que já, né, que as pessoas olham e falam, peraí, isso aqui eu conheço, tá. Isso aqui, não que eu reconheço de forma instintiva ali, de forma subconceitiva. Não, eu conheço, peraí, isso aqui parece tal personagem. São duas coisas diferentes. Eu gosto de usar o clichê, eu gosto de usar a estrutura de história, eu gosto de usar arcos de personagens que as pessoas reconheçam de forma inconsciente. Isso ajuda elas a se sentir mais à vontade com a história. Mas o que eu não quero é que elas reconheçam o mesmo personagem que já existe em outro lugar na minha história. Então isso já não é tão legal, tá. Mas no começo tudo bem fazer esse tipo de replicação, não sei se essa palavra existe. Mas para evoluir um pouco mais o seu personagem, deixar ele mais realista, né, uma das dicas que eu posso dar, eu acho que eu posso dar várias dicas aqui pensando bem, né. Talvez três dicas para deixar o seu personagem mais realista. Três dicas para deixar o seu personagem mais realista. Isso parece um bom título. Uma das dicas é, baseie a personalidade, a forma de falar, talvez até alguns trejeitos dos seus personagens, nas pessoas que você conhece do mundo real. Como que faz isso? É difícil, não é fácil. Eu vou dar um exemplo, não é o melhor exemplo do mundo, porque afinal é um quadrinho meu, mas é um exemplo que eu posso dar, né. Eu vou dar um exemplo de Finding Charlie. Finding Charlie é uma minissérie em quadrinhos que eu fiz no formato Webtoon, está disponível na Flip True, vou deixar o link aqui, se você quiser ir lá ler os dois primeiros capítulos, são de graça, e os dois últimos são bloqueados com bem pouquinha moeda lá da Flip True. Se você gostar dos dois primeiros capítulos, você pode me apoiar desbloqueando esses dois últimos capítulos para ler o final da história. Mas, de qualquer forma, o Finding Charlie é baseado na minha vida, num evento que aconteceu na minha vida. Então, o personagem principal e o irmão dele são baseados em mim e, de certa forma, nos meus irmãos, né, juntos assim. E a mãe deles é baseada na minha mãe. De certa forma, eles não são iguais, eles não são exatamente as mesmas pessoas, mas eles são baseados. Então, trejeitos, formas de agir, né, até alguns diálogos entre os dois, né, entre os três, são diretamente baseados em coisas que aconteceram na minha vida. Então, eu peguei personagens, eu peguei personagens fictícios, baseei partes deles em pessoas reais. Vamos dar um exemplo. Quando eu era criança, eu era gordinho, ainda só, né, gordinho. Quando eu era criança, não, na verdade, quando eu comecei a virar adolescente, né, eu ganhei mais peso, a gente se mudou, a minha família e tal, eu ganhei peso. E aí, o meu irmão mais velho ficava me zoando porque eu era gordinho, né, e eu quis usar isso, né. Como eu tava baseando num evento da minha vida, que foi quando um cachorro, nosso cachorro fugiu, o plot principal de Finding Charlie é exatamente esse, né, o cachorro fugiu e eles precisam descobrir onde o cachorro tá. Como eu tava baseando num evento que eu fiz na minha vida, eu pensei, peraí, e se eu adicionasse essas características nos meus personagens? Mas aí eu não queria fazer ele gordinho e nem um irmão zoando ele. Não era isso que eu queria, não queria que fosse exatamente isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz o personagem principal ter um nariz maior, né, então ele tem um narizão assim, maiorzinho, que é mais protuberante, e o irmão, em vez de zoar que ele é gordinho, que ele não é gordinho, ele zoa o nariz dele, né, então ele tira sarro do nariz. Então eu não tô fazendo exatamente o que aconteceu na vida real, mas eu tô me baseando em eventos que acontecem, então assim, a gente sabe que isso acontece, né, afinal aconteceu comigo, pode ter acontecido com várias outras pessoas, então eu me baseei nisso, mas eu modifiquei. Essa é uma forma de você fazer. Outra forma é os próprios diálogos, né, as brigas entre os irmãos, por exemplo. Eu, pessoalmente, acho que ficou bem realista, né, nessa história, porque eu me baseei exatamente na forma de falar, quando, sei lá, meus irmãos brigam, ou quando eu brigava com meus irmãos, né, ou quando a minha mãe brigava com a gente. Então, eu acho que tem um realismo nesse ponto, tá? Então esse exemplo aí é uma das formas de você deixar o seu personagem mais realista, tá? Que é se baseando em pessoas que existem na vida real. A segunda dica já é, uma que eu já falei várias vezes também, que eu acho que, várias não, mas eu falei algumas vezes, eu falava no meu antigo curso, né, hoje o meu curso não tá mais disponível, mas eu falava isso no meu antigo curso, eu tenho certeza, não sei se eu cheguei a falar aqui no YouTube. Mas você precisa dar falhas de caráter ao seu personagem, pra que ele seja realista. O que que são falhas de caráter? Bom, eu acabei de falar, por exemplo, o meu irmão costumava pegar muito no meu pé, por causa da minha aparência, quando a gente era criança, né, pré-adolescente ali. Então eu adicionei essa falha de caráter, entre aspas, no meu personagem, no irmão do meu personagem, tá? Essa falha é essencial pro relacionamento dos dois na história, né? E essa falha transforma esse personagem em alguém mais palpável, tá? Porque você conhece alguém que precisa zoar os outros, mas que às vezes é emocionalmente mais frágil, e por isso que ela precisa zoar os outros, né? Então, com essa relação de eu preciso te rebaixar pra poder me sentir um pouco maior, é comum em muitas pessoas, e você conhece gente que faz isso. Então eu trago essa falha pra um personagem e ele se torna naturalmente mais realista. Você tem mais chance do seu leitor olhar pra sua história e pensar assim, peraí, eu conheço alguém assim. O outro caso, por exemplo, do próprio personagem, do protagonista da história, né? É que ele é muito tímido, a ponto de não conseguir falar as coisas pras pessoas, ou não conseguir se comunicar numa situação que ele precisa lá, né, colar cartazes pra poder ajudar a encontrar o cachorro, ele não consegue porque ele é muito tímido, né? Isso é uma, entre aspas, uma falha de caráter. Eu falo falha, mas parece que é muito negativo, tá? Mas não, é só um... É uma característica, é uma pessoa tímida. Então ela não consegue atingir aquilo que ela deseja porque ela é tímida. Isso traz realidade, porque você conhece pessoas que são tímidas, você conhece pessoas que... As quais a timidez atrapalhou alguma coisa na vida. Então é isso que eu quero dizer com trazer essas falhas de caráter que são reconhecíveis, tá? Isso torna o seu personagem mais realista. E a terceira e última dica aqui, que eu acho que é uma anti-dica, né, uma dica contrária ao que eu estou falando, a tudo que eu estou dizendo aqui, é o seu personagem não precisa ser exatamente realista, tá? Isso é uma quebra de paradigma aqui, tá? O seu personagem precisa ser, causar, gerar empatia ou simpatia. Empatia é se colocar no lugar da pessoa, então o leitor pode se colocar no lugar daquele personagem, entender o que ele está passando, se colocando no lugar dele ou simpatia. O leitor pode gostar, né, se importar por aquele personagem. É isso que ele precisa causar. Se para ele causar isso ele não for realista por algum motivo, tá? Ele não precisa ser, tá? Não precisa ser realista. A gente não quer que ele fale como pessoa. Você está lendo uma história fantástica, uma história fictícia. Então, de certa forma, ele tem que ter características realistas, mas ao mesmo tempo ele também tem que ser legal, tem que ser fantástico. Então, se na vida real você tem um diálogo, e o seu diálogo entre duas pessoas demora e é chato, e às vezes a pessoa é assim, hum, é, pensa, né, e só depois ela vai responder, você não quer isso no seu dia a dia, na sua história, entendeu? Você não quer exatamente o que acontece no dia a dia, na sua história. Você quer trazer as referências do dia a dia, você quer mostrar aquilo que acontece na realidade, ou trazer um pouco de realidade para que os leitores se reconheçam na história, mas você não quer que seja uma história exatamente real. Porque a realidade é chata, mas muitas vezes. Pensa um pouco aí na sua vida, né, tem muitos momentos da sua vida que é meio boring, né, que é meio tedioso, que não tem tanta graça assim. Então, o seu personagem, ele tem que ser realista nesse sentido, de fazer com que os leitores se conectem com ele de alguma forma, ou por simpatia ou por empatia. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser legal, tem que ser divertido, tem que ser dinâmico. Bom, espero que tenha ficado claro, são três dicas bem simples, assim, mas que eu acho que podem fazer a diferença, podem trazer insights para vocês aí que estão criando personagens. Então, é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de curtir, de se inscrever aqui no meu canal, isso ajuda bastante, e de espalhar esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo com o pessoal que também cria quadrinhos, ou que gosta de contar histórias, para que a gente chegue mais longe, e não esquece também de apoiar a Flip Trullar comprando o pacote de moedas, tá bom? Muito obrigado mesmo, e até a próxima. Você não precisa fazer, aplicar tudo isso só quando você está começando a criar o personagem, tá? Você pode começar a aplicar isso agora com o personagem que já está acontecendo na sua série, tá? Você já está desenhando lá o seu quadrinho, você pensa, ah, não vou começar tudo zero de novo. Não, não precisa. Você pode começar a aplicar. Eu estou fazendo isso com o Tyler. Quando eu comecei a minha série Tyler, em 2004, 2006, mais ou menos, eu não sabia nada disso. Então, eu fiz um monte de personagem bem clichê, né? Sem muitos vazios, assim, às vezes sem muita motivação e tal. Mas depois que eu voltei a desenhar, daí eu parei, né, em 2011, quando eu voltei a criar Tyler, em 2019, o grande objetivo era treinar tudo isso. Era tentar pegar aqueles personagens que eram vazios, vazios, vazios ou vazios? Vazios, eu acho. Que não tinham muita motivação, que não tinham muita alma, e começar a trazer alma para eles, trazer motivações internas, externas, trazer arco de personagem, trazer realmente coisas que realmente transformassem ele em personagens interessantes, e que fizesse a história ficar interessante. Então, o meu grande desafio com essa série que eu tenho trabalhado hoje, que é Tyler, o link está aqui na descrição também, para se você não leu ainda, é transformar personagens que eram bem em personagens interessantes. Então, você pode fazer isso também até como um exercício, tá? Pegar os personagens que você tem hoje e tentar trazer eles para essa outra posição, né? Para que eles tenham motivações, para que eles tenham um arco e talvez até para que eles tenham personalidades um pouco mais interessantes, tá? usando as dicas que eu dei hoje, é claro.